Olá! Fundo de garantia por tempo de serviço, um direito de todo empregado contratado pelo regime da CLT. Mas você sabe para que serve o FGTS? Ele pode ajudar a socorrer o trabalhador nos momentos mais difíceis. Saiba mais! Música Estamos no estúdio com Bolivar Moura Neto, coordenador-geral do Conselho Curador do FGTS. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Para a gente começar, temos a pergunta de Roberto Santos, da Rádio Cultura de Guanambi, na Bahia. Quem tem direito ao FGTS? Ele é um direito de todo trabalhador? O FGTS é um direito de praticamente todos os trabalhadores, principalmente aqueles que são regidos pela CLT. E mais recentemente também os empregados domésticos tiveram esse direito. Então hoje o FGTS atinge mais de 35 milhões de trabalhadores brasileiros. É uma conta individual do trabalhador e recebe o depósito do empregador de 8% do salário mensal. Os trabalhadores também temporários e rurais têm direito? Também têm direito. Qual que é a finalidade de se ter um fundo de garantia? Olha, o fundo na verdade tem dois importantes papéis. De um lado ele representa uma segurança para o trabalhador, que permite que em caso de demissão ou na necessidade de uma calamidade ou de outros, ele possa sacar o recurso e usar esse recurso para se manter e eventualmente procurar um novo trabalho. E além disso, o fundo é muito importante porque ele aplica os seus recursos em habitação, saneamento e mobilidade. Então ele é muito importante também para financiar os investimentos em desenvolvimento urbano. Temos agora uma dúvida que veio pelo nosso Twitter do João Paulo Antunes. Brasileiros residentes no exterior podem tirar o FGTS? Como é o procedimento? O procedimento é muito simples. É procurar os consulados ou embaixadas do Brasil no exterior. E pode também, através de procuração, ser requerido no Brasil por familiares do... Tendo uma procuração familiar pode sacar o FGTS da pessoa que está no exterior, então. Isso, exatamente. E quando é permitido sacar o FGTS? Quais são as situações? A principal situação é a demissão sem justa causa. E depois tem uma série de outros motivos que o trabalhador pode sacar. As principais são a compra da casa própria, aposentadoria, doenças graves... AIDS, né? Câncer. HIV, câncer, do próprio depositante ou dos seus dependentes. Em caso de calamidade também, que é uma coisa que é relativamente recente. Quando houver algum evento de calamidade, o trabalhador daquela região onde foi decretada a calamidade, ele pode também solicitar o saque. No caso do trabalhador de regime seletista mudar para o regime estatutário, ele tem direito ao saque? Após três anos dessa migração, se a conta ficou inativa, ele pode sacar os recursos. Também quem tem nome sujo pode usar o FGTS? Pode, não tem nenhum tipo de impedimento nesse sentido. O Geo Alves, da Rádio Cultura 87,9 FM, em São Félix, do Coribe, na Bahia, fez também uma pergunta. Vamos conferir. Como o trabalhador pode utilizar o FGTS para moradia? O processo é burocrático? Bom, o trabalhador pode usar, sobre algumas regras, para moradia. Tem um limite de valor do imóvel de R$ 950 mil, a pessoa tem que residir naquela localidade, ele não pode ter um outro imóvel na mesma localidade, tem que ser um imóvel residencial e tem que ser usado para moradia própria. Então, essas são regras bastante já conhecidas. E em relação à tramitação, a pessoa tem que procurar as agências da Caixa e com a documentação necessária, a escritura de compra do imóvel, tem que ser, a Caixa vai verificar se aquele imóvel se enquadra nas regras que eu falei. E o processo, hoje em dia, está bem mais simples, bem mais rápido do que era no passado. Muitas pessoas fazem saque para compra do imóvel, é o terceiro maior motivo para saque. Para finalizar, Bolivar, tem como acompanhar esses depósitos? Tem, tem várias formas. Na verdade, a gente recentemente criou um aplicativo de celular, que as pessoas podem, no aplicativo, acompanhar o seu saldo e os seus depósitos na sua conta vinculada. E nós temos SMS, ou seja, é só se cadastrar junto à Caixa que você recebe a cada mês, a cada depósito, a cada atualização da sua conta, você recebe o SMS. Você pode entrar no site, consultar via internet ou numa agência da Caixa. Então, hoje temos várias formas do trabalhador acompanhar os seus depósitos. Muito obrigada pela participação, foi um prazer recebê-lo. Eu agradeço, estou à disposição. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 61998602590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto